Estamos de volta e sejam todos bem-vindos ao FDP, excepcionalmente essa noite, Fight de Palhaços. Este não é um palco, isto aqui é um ringue. Dois palhaços vão entrar, vão se insultar, até que não lhes reste dignidade nenhuma. Nossa única regra, não há regras, este é o FDP, Fight de Palhaços. Murilo Couto, Léo Lins e o grande e gordo de Osasco, Diguinho, a aberração. Eles são os nossos jurados e vamos ao nosso primeiro palhaço do dia, a entrar neste ringue o grande e o inigualável. Todo mundo ama Palhaço Tubinho! E agora o nosso segundo palhaço a entrar neste palco. Ninguém o convidou e mesmo assim ele veio, ele não é bem-vindo, ele é Palhaço Amendoim! Sai fora, sai fora! Muito, muito bem! Vamos agora! Que vença o pior! FDP Fight de Palhaços! Você não tá aqui, eu que vou meter aqui, ó, aqui no rim, aqui no, como chama isso aqui? Hein? Buzina! Buzina! Bongo! Buzina teu rabo, é o bongo! Vai! Eu notei que o Tubinho, o cabelo dele é um rabo de cavalo, Tubinho, corte esse cabelo e dá o rabo pra mim! Que isso, cara, como é que é que eu baixaria? Ele é o palhaço da família, cara. Ele tá falando mal de mim, cara! Ele tá falando pra você dar o rabo pra ele. Falou pra usar o rabo, é? Ah, dizem, dizem que comer amendoim é afrodisico. Mentira, já comi ele três vezes e não me deu o resultado. Gostei, comi ele mesmo! Eu sou que com essa piada você ia me ofender, mas não, eu tenho uma carta na manga. Eu tenho uma carta na manga. O tubinho na praça é nossa, faz até o Matheus Ceará ser engraçado. Peraí. Na fã dele não cai um amigo não. É, pô, o Matheus... Ele é um grande amigo. Tá vendo? Tá vendo? Ó, o amendoim é tão rejeitado que não devia se chamar amendoim, devia se chamar uva passa. Eu não gosto de usar passa. O tubinho... O sonho dele é matar alguém de rir. Então, ó... Tó, mate. Tó, mate! Tó, mate! Round two. Fight! Eu e ele. Eu e ele. É você. Tubinho sempre. Eu. O palhaço amendoim é gordinho, colorido e dentuço. Às vezes eu acho que o Ronaldo engravidou que ele tá vestido. Eu contei uma piada pro tubinho no camarim, mas ele não riu. mais... Hugh Jackman! Aaaaah! É muito ruim. É, é muito ruim. Era Damon Hill. Já foi? É, mas... Ah, tá. É que eu nunca sei quando a piada dele terminou. Nem eu. Eu gosto. Tá. O amendoim falou no camarim que ia fazer redução do estômago, mas tava com medo de perder a graça. Essa é a piada. É mesmo! O tubinho usa essa roupa xadrez só pra lembrar dos dias que ele foi enrabado na cadeia. Sim, ele já ficou no xadrez. E ele era a rainha da cela. Ô, velho, ô... Mas é só uma ofensa. Ô, que isso, velho, não. Mas é só uma ofensa. Não tem nem... Isso não tem a piada. Não, não. Falou que ele foi preso em Rabarão. Que isso? Eu não fui. Não aconteceu isso. Nem fui preso. Country fight? O amendoim faz show na frente das lojas, no calçadão em Osasco, lá, né? Mas o show dele é tão chato que todos os mendigos da rua arrumaram um emprego. Como vocês podem notar, o sapato do tubinho é grande. Maior que o sapato dele, só os chifres. Aonde que ele tirou isso? Ele só xingou. Falou que ele foi preso no rabo e foi forno. É que eu fiquei na dúvida se eu sou chifrudo mesmo. Mas vai. Geralmente, o elefante come amendoim. É a primeira vez que eu vi um amendoim que comeu o elefante. Essa aqui é boa. Qual a diferença entre Moisés e a mãe do Danilo Gentili? Qual? Moisés abriu o Mar Vermelho. E a mãe? A mãe do Danilo Gentili guiou o mar. Entendeu? Ela adora guiou o mar. Essa eu confesso que eu gostei. Ela só termina em mar. Não faz sentido o resto. É, não. Não teve sentido mesmo. Sou eu! A esposa do amendoim. Acabou? Mais uma, cara. Ah, deixa só o tubinho. Ele começou. Vamos lá, então. É que deu zero. Aqui nós levamos a regra do esporte muito a sério. Aqui é muito justo. Como zerou sem acabar. São três rounds. Porém, como você começou uma piada, você vai poder fazer e o amendoim, infelizmente, vai poder fazer também. Ou seja, vamos ter que ouvir mais uma do amendoim. Vai lá. Então eu posso trocar minha piada? Troca minha piada, então. Faz o que você quiser. Tá bom. Pare de fingir. Eu sei que é você, Alcione. Mas não é essa? O tubinho é sem graça. Pior que ele, é só o cucuruccio da Praça é Nossa. Mais engraçado que o cucuruccio, é a Anitta tatuando o cucuruccio dela. Isso é muito gozado. Meus milibres, véio. O que que foi isso, véio? Não tem piada. O pessoal não tem o esforço para chegar na piada. Ele não teve o esforço. Ele pega as palavras, né? Não, a gente vai julgar já, já. Olha, pessoal, você tem mais alguma? Não, mas se eu perder, eu quebro vocês três. Ok. Olha, vamos... Vamos fazer... Não vamos nem sair para o intervalo. Vamos dar o resultado agora? É fácil, né? Vamos lá. Vou deixar começando aí essa aberração da natureza que chamou o amendoim para estar aqui hoje. Vai lá. O gordo do Danilo. Olha, foi muito clara a vitória do meu garoto, né? O amendoim foi muito mais consistente nas piadas. Deixou o tubinho também de uma aspirina. Parabéns, amendoim. Você foi ótimo. Bom, um voto... Nossa. Obrigado, patrão. Um voto para o amendoim. Quer o Murilo? Eu posso falar. É ridículo o que o amendoim fez aí. Não trouxe uma graça, uma brincadeira. Trouxe um monte de objeto. Fica mostrando as coisas. Nenhuma delas faz sentido com nada que ele diz, entendeu? Ele nem mostrou na câmera direito. Ele levantou a manga com uma carta. A câmera nem pegou direito. Não pegou direito, não. Ele falou que tem uma carta na manga. Eu tenho uma carta na manga. Olha isso aí. Essa é a piada, né? Essa é a carta na manga. Só quero dizer que essas piadas eu peguei no livro do Léo Lins. Ele é seu discípulo. Ele fica divulgando isso. O meu livro cai muito à venda quando ele fala isso. Ele diz que aprendeu com meus livros. Então, por favor, cara, para de fazer isso. Para de fazer isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. É admirável a postura do amendoim que ele trouxe. Mostra para essa piada que você trouxe aí. Isso aí não tem no meu livro. Tem nada disso lá, cara. Olha aí. Olha só, a terceira vez que ele segura a manga e não a comeu. Então, ele está se esforçando muito para conseguir fazer essa piada. É mesmo, é mesmo. É uma fruta. Se fosse bacon, já teria que ouvir. Sem dúvida. Olha, eu quero dizer que você não se esqueça, viu, cara? Você tem que se cuidar no período de pandemia, tá? Porque você, com o seu porte físico, é capaz de você acabar com um tubinho na UTI se você não se cuidar. Então, você também tem que se cuidar, né? Que você se cuide para não acabar com um tubinho. Você também tem que se cuidar, né? Você tem que pegar e se cuidar muito. Pegar e se cuidar muito. Tem que se cuidar. Essa coisa foi rápida. Essa coisa foi rápida. Essa coisa foi na hora. Desculpa, né? Pegar e se cuidar muito. Essa coisa foi rápida. Você veio aqui. Você falou que o cara, que o tubinho foi preso, é corno. Essa ofensa era uma piada. Essa velocidade contigo ele aprendeu no meu livro. Isso aí foi no meu livro mesmo. Isso aí foi. Parabéns, tubinho. Você continua sendo um dos melhores palhaços do Brasil. Dei um show hoje aqui, tá certo? Muito obrigado. Dois votos. Vamos ver aí se o Léo Lins vai... Eu gostaria de ver o Dioparecimento aí no Big Brother, né? Vai ser o cara mais rejeitado que a Karol Conká. Mais tem graça que o Nego Di. E mais mal vestido que o Fiuk. Ele vai conseguir. E mais fedido que a Viih Tube. E mais fedido que a Viih Tube. Exatamente. Você sabe, né? Você ficou sabendo que 83% dos japonês não querem a Olimpíada por causa da pandemia, né? Ou seja, a Karol Conká é mais rejeitada que o coronavírus, né? Porque... Isso que é comédia. Isso é palhaço de verdade. Bom, então é isso. Só quero avisar já que ele falou de livro, né? Tá lá na Fábrica do Humor. Tem os quadrinhos dos Terminadores. Livro do Insulto. E eu acho que, olha, eu vou ficar com vocês também. Eu vou dar vitória ao Palhaço Tubinho. Muito bem. Obrigado, Brasil! Diguinho, próxima vez que o Amendoim estiver aqui, você vai pra rua, hein? Não renova o seu contrato. O Palhaço Amendoim continua sendo o palhaço mais sem graça do Brasil. Boa. E o Tubinho, o palhaço mais engraçado do Brasil. Parabéns!